Mais gracinha e mais gostoso! Leonardo, meu amor! O amor do Brasil! Diabo! Diabo! Peste, você é uma peste! Ai, que delícia! Que caralho! Eu também te I love you! Agora eu só vou falar inglês! Nós te I love you! Só vou falar inglês agora! Olha aqui! Tudo bom, Núbia? Tem, André! Canta que nós não aguentamos mais de vontade de te ouvir, meu lindinho! Vamos cantar, vamos? Vamos! Canta, amor! Vamos cantar? My love! A cor do céu está sendo mais depressa. O ponteiro marca 120, o tempo diminui, as árvores passam como montes, a vida passa, o tempo passa, estou a 130. As imagens se confundem, estou fugindo de mim mesmo, fugindo do passado, do meu mundo assombrado, de tristeza, de incerteza. Eu vou, ando pela vida, sem querer chegar, nada vai mudar meu rumo, sem me fazer voltar. Vivo, fugindo, sem destino algum. 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 Vivo, fugindo,หando o vinte e dois. Vivo, fugindo de infância. Vivo, fugindo, tem destino algum. Vivo, fugindo, liga e 파 Kre-Ling, humissão. Vivo, fugindo, humissão. Vivo, fugindo, desemprete o dia. Sinto um vazio em mim Estou só na escuridão A cento e o tempo Estou fugindo de você Eu vou Sem saber pra onde Sem quando vou parar Não Não deixo marcas no caminho Pra não saber voltar Às vezes Eu sinto que o mundo Se esqueceu de mim Não Não sei por quanto tempo ainda Eu vou viver assim O ponteiro agora marca a cento na frente Por um momento tive a tentação de ter você no lado E vou estar vazio Estou só Atenção escurada Vou parar de ter sido Você vai passar a questão na estrada Vou Vou Tentar Ver pra onde Nem quando vou parar Não Não deixo marcas no caminho Pra não saber voltar Às vezes Às vezes sinto que o mundo Se esqueceu de mim Não Não sei por quanto tempo ainda Eu vou viver assim Eu vou Voando pela vida Sem querer chegar Ai meu Deus Que paixão Como é que você tem coragem de dizer Obrigado Como é que você tem coragem de dizer Que você anda aí Que ninguém Nem tem paixão O que é isso? Muda os seus pés Ah meu Deus Coisa linda que tá esse disco Ah eu não posso beijar você Eu vou beijar aqui Na boquinha Agora no zoinho Ai que gostou Essa galera é maravilhosa né Fala a verdade Maravilhosa é você Graçinha Eu tô feliz de estar aqui Que maravilha Olha eu ansiava por esse momento Eu falava Marluce Por favor Deixa Falava com o Faustão Faustão interfere Faustão é poderoso Fala lá pra Maravilhosa Não não Esse não é aquele paletó Que você tava ontem lá Que sai e fica só colher Não esse aqui Esse aqui é da Globo Eu peguei emprestado lá Eu tava gravando Aquele era bonito Tirava ficava só Eu tava na gravação Do Amigos agora né Tava o Daniel em cena Eu, o Luciano Chitãozinho Xerói e o Daniel Aí eu olhei no relógio Rapaz Falei gente Mas já é 9h40 Eu tenho que sair Aí eu falei assim Cadê aquele negócio Da produção Que entra de mentira aí E fala que vai gravar clipe Manda entrar Que eu tenho que sair fora Que eu tenho compromisso É agora hein Tchau gente Valeu Eu falei tchau Daniel Eu passei Eu tinha compromisso Com o Brasil ao vivo Claro Aqui na época Estamos lá Estamos no Olimpia Enchendo, lotando Não tem ingresso Mas ele fica até o dia 27 Desse mês No Olimpia Isso aí É de quinta a domingo No Olimpia Que maravilha Você vai cantar comigo no Olimpia E eu vou cantar com você No Metropólico Ok Você vai Tá combinado Combinado Não, mais música Claro Imagina Que eu vou Mais pergunta Ah então Você só grava coisa Que você acredita Verdade Você fala Pra você gravar Meu repertório Eu só gravo aquilo Que eu acredito Que seja uma música popular Fácil do público cantar Tipo aquela música lá Que os meninos lá De Minas Gerais O J. Quest A mãe de uns componentes Porque vocês não gravam a música É fácil Pra todo mundo cantar E eles gravaram É fácil Extremamente fácil Mais fácil Impossível Mais fácil Impossível Então tá na boca da galera Tem que gravar coisa fácil Coisa Popular Né Nós somos Esse zoinho Esse zoinho Tá amando muito Esse zoinho Esses olhos Estão Estão comprometidos Extremamente Mais apaixonados Sempre Porque você é uma pessoa Apaixonada pela vida Eu sou mesmo Então não precisa Existir alguém A gente não tem A gente não tem E você é delas todas Cada uma tem um pedaço É isso aí Verdade Escute E os meus amiguinhos lá Como é que estão O Chitão O Chororó Mandaram Que bebe Luciano Que paixão Eu fico num despeito O Chitão Mandou Um beijão pra vocês Luciano Agora o Zezé Dá Dá o beijo Ai que coisa boa O Zezé O Zezé Foi embora agora Pros Estados Unidos Foi levar Foi levar a mulher dele Mas vai deixar a mulher lá E vai vir sozinho Mandou falar pra vocês Tá bom Tá como pediu adeus Não é não Escute O Chororó Não mandou beijo Mandou Não dá E o Luciano Mandou Então Acabou o tempo Não vai dar tempo Ele cantar outra música O Pautão Me deu Mandou beijo Pautão Mandou beijo Mandou um super beijo Então Canta mais Pelo amor de Deus Eu vou refrescar A hora É Música Dessa causa São tropecidas Um beijinho de fora Luzando Roda De bola Rebordando Sem parar É gera gera Geração Volta a bola Moga É só toda hora De tanto se espregar De saia de corpo Baixo De barriguinha De fora Entra na roda Reborda O meu corpo Se separa É gera gera Geração Não sei sempre Que faz Se é doido De tanto se espregar Então Requebra Esprega Requebra Esprega Não pade Ele levanta E acende Acende O fogo Da comade Então Requebra Esprega Requebra Esprega Não pade Que ele levanta E acende E acende O fogo Da comade E vai de frente Requebrando E fregando Revolando Até o chão Vai de bundinha Remexendo A cinturinha Sem deixar cair no chão E vai de frente Requebrando E fregando Revolando Até o chão Vai de bundinha Remexendo A cinturinha Sem deixar cair no chão E vai de frente E vai de frente Requeba Vesta causa São tropeguidas E subirinho De fora Vida na roda De bola Revolando Sem parar É gera Gera Geração Copacola Agora canta toda hora de tanto se esfregar E saia de fogo, baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, ano 60 Que faz esse elevista de tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da cumade Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da cumade E vai de frente, requebrando, empregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexindo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, empregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexindo a cinturinha sem deixar cair no chão Que maravilha! Leonardo, mais vendido CD do momento Maravilha! Obrigada, Rede Globo, mais uma vez Por ter deixado que esse sonho da gente se realizasse aqui no SBT Você pode ficar mais um pouquinho? Posso A gente vai ficar! A gente volta já! Já, já! Mostra essa praia aqui, que é do Rio de Janeiro E esse trechinho aqui, onde está marcado Falaram, a apresentadora de televisão do Brasil Hebe Camargo, tem meu nome aqui Fez um pronunciamento com relação a violência da sua cidade, do seu estado E sobre o desleixo das autoridades municipais e estaduais com a cidade Essa violência que cada dia está pior e tal E que eu iria morar no Rio de Janeiro Que eu fiz um comentário que está tão triste em São Paulo Que dá vontade de mudar E aqui diz que eu iria morar no Rio Que eu gosto do Rio, gosto mesmo Gosto dos cariocas, gosto mesmo Porque o Rio de Janeiro é no Brasil Eu amo o Brasil, gente Qualquer lugar que eu vou, eu tenho paixão Porque é Brasil Eu quero que o Brasil seja inteiro, maravilhoso e feliz Mas saiu no New York Time Hebe Camargo Alô, Rio de Janeiro? Estarei aí essa semana Que simpático, né? Fazer o que, né, Leonardo? Você está pensando que eu sou pouca porcaria? Fazer o que? Você merece muito mais do que isso Meu lindo! Quer cantar mais pra nós? Se você deixar, eu quero Não, mas antes eu queria agradecer o Meligene Gracinha, adorei você Você é encantador Sueli, você é magnífica Maravilhosa no seu teatro Essa beleza do André Segatti Que está disponível, está bem namorada E essa lindeza aqui, escultural da Núbia Como é que é mesmo? Núbia? Núbia Oliver E aqui, o nosso Leonardo Com meus agradecimentos Vou levando as rosas E ele vai cantando O CD já venda Já estourando Mais de dois milhões já vendi Só eu comprei um Onde que? Onde que? É a lindeza Onde que? É a lindeza Que está эта lindeza Tinha que ser você Mais um destino não quis Eu juro que acreditei Sem medo eu me entreguei E tudo pra ser feliz Tinha que ser você Pra sempre um pouco mais Mas não terminou assim Você se afastou de mim Deixando esse amor pra trás Levou os nossos beijos Deixou tantos desejos Foi mentira que virou paixão E o silêncio dessa solidão Vem dizer O amor que dura uma noite É tempo perdido É sonho, é loucura que não faz sentido E sempre acaba sendo uma grande ilusão O amor que aceito de verdade não tem fingimento Você virou pra mim apenas um momento Deixando no escuro o meu coração Deixando no escuro Deixando no escuro E se afastou de mim apenas um momento Foi mentira que virou paixão Que o silêncio dessa solidão vem me ver O amor que dura uma noite e até por perdido É sonho, é loucura que não faz sentido E sempre acaba assim numa grande ilusão O amor que é feito de verdade e não tem fingimento Você virou pra mim apenas um momento Deixando no escuro o meu coração O amor que dura uma noite e até por perdido É sonho, é loucura que não faz sentido E sempre acaba assim numa grande ilusão O amor que é feito de verdade e não tem fingimento Você virou pra mim apenas um momento Deixando no escuro O meu coração Atire essas duas rosas pras suas mulheres Obrigada por ter vindo Um beijo pra Edinho, Leonardo, pra sua família Pro seu público, pra todo o Brasil Obrigada por essa manifestação tão gostosa Por esse presente Essa semana no Rio a gente se vê lá no Metropoda A partir de quinta-feira Meu lindo, que Deus te abençoe Vamos com Deus As rosas da Caixa Jardim Então requebra, esprega, requebra, esprega no Cumpadi Belecinha Belecinha, de olho verde O povo da Cumpadi Então requebra, esprega, requebra, esprega no Cumpadi Manda lá, Leonardo, manda lá pra plateia, manda lá Vamos com Deus E vai de frente Vai de vindo, quebra, esprega, esprega, esprega no Cumpadi Eu disse que está vindo O disco está vindo Vai de vindo, voy mexendo a cinturinha Sem deixar sair no chão E vai de vindo, quebra, espregando, relojando até o chão Vai de vindo, voy mexendo a cinturinha Se deixar sair no chão Vamo Deus Vamos com Deus, gente! Leonardo, Deus te abençoe!